O que é a Fábrica de Cultura? Essa é a prática de Valoncelo número 1. Nesse momento, iremos praticar com o arco. Relaxe os ombros, não aperte o arco. Relaxar os ombros quer dizer que, se você levantar o seu ombro assim, naturalmente a sua mão inteira vai fazer isso. E na verdade o ideal é estar muito relaxado, para que o arco repouse na corda. Um breve exercício é respirar e sentir que os ombros estão bem relaxados. Não aperte o arco. Apertar o arco vai fazer a sua mão doer muito. Então quer dizer que você não pode apertar com força o arco. E sim, lembra que aqui é o músculo relaxado. Ele é relaxado, seus dedos vão estar relaxados também. E apoiar o arco, no talão, no ferrinho, no dedo médio. Apenas apoie o arco na corda. Sinta a pressão que se faz do braço inteiro, em cada corda. Tem esse movimento que é meio circular, da corda dó para a corda sol, para a corda ré, para a corda lá. É um movimento bem pequeno. Não faça movimentos com o cotovelo muito grande, senão o que acontece com o ombro ao? Vai tensionar e a gente não vai conseguir tocar direitinho. Lembre que a mão do arco não é segurando o arco na vareta não. É para dentro da mão. Dentro da mão. Porque às vezes pode segurar assim, abrir os dedos. Não, aqui ó, talão, os três dedos no talão. Sentindo o talão e a vareta. Apenas o dedo indicador um pouquinho para a frente. Polegar. Lembra, ó. Quem conseguir fazer isso daqui, ó, é muito importante. Apertar a campainha. Ok? Agora, fazer uns exercícios da corda em cordas soltas. Na corda lá, ré, sol e dó. Fazer um exercício muito simples. Que é tocando com as cordas soltas. Com a célula rítmica de semínima. A semínima, ela tem um tempo. O que eu quero dizer com um tempo? Uma batida. Tom, 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 tom. Eu fiz quatro batidas, então eu representei cada semínima que eu vou tocar. Então o exercício é para baixo, para cima. Lá, 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 lá. Então vai ser quatro Lás. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Agora eu vou tocar um Lá, uma pausa, um Lá, uma pausa. Lá, lá. Vou repetir o mesmo. Lá, lá. Lá, 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 lá. Agora eu vou fazer o exercício completo, para podermos tocar juntos. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Repararam que eu cantei inteiro? São cinco compassos. Dois eu preenchi com as notas Lá, completando a ser mínimas. Um eu coloquei uma nota, um silêncio. Uma nota, um silêncio, um silêncio total. O que eu quero dizer com um silêncio total? A música só para quando realmente finaliza, mesmo que estiver no último compasso, pausa. Então ela não pode parar de ser contada. Então vamos supor. Eu vou fazer agora esse exercício apenas aqui, no início do arco. Talão, um quarto do arco. Bem pouco arco. um. Um, dois, três, quatro, um dois, três, quatro, um dois, três quatro, um dois, três, quatro e um. Repararam que eu fiz nota, 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 nota e silêncio, nota e silêncio. Isso quer dizer que a música também tem a pausa, a pausa é o silêncio que você não pode parar de contar. O exercício completo em todas as cordas. O exercício completo em todas as cordas. E que eu fiz exatamente o mesmo exercício em todas as cordas. Tocando dois compassos com notas preenchidas, dois compassos com nota, pausa, nota, pausa. E fiz um silêncio maior de um exercício para o outro. Que é para dar tempo de você movimentar a sua mão para a próxima corda. Para a próxima corda, para a próxima corda. Um exercício que você pode tomar cuidado nesse exercício, você pode tomar muito cuidado. É a hora que você for tocar um movimento lateral, é não deixar a sua mão fazer muito movimento. É pouco movimento. Se você puxa com força, rápido, olha o som. Tranquilo. Reproduza primeiro o som com a boca, seu fade, o ritmo, para depois fazer o exercício. Agora, tocando quatro vezes cada nota, da corda Dó para a corda Lá. Sem parar, sem as pausas. Exercício de solidez aqui no início do arco, no arco, no talão. Assim, a hora que você for ver uma escala, fica muito mais fácil de você identificar o ritmo de semínima, por exemplo. E assim, a hora que você for ver uma escala, fica muito mais fácil de você identificar o ritmo de semínima, por exemplo. E assim, a hora que você for ver uma escala, fica muito mais fácil de você identificar o ritmo de semínima, por exemplo. Exercício, prática número 1, 1 quarto do arco, o início do arco, bem no talão. Ok? Muito obrigado, até logo.